Música Fala galera do canal, beleza com vocês? Malen aqui de novo Hoje pra acabar com esse mito Quem é que tem mais peso? Quem é que tem mais brilho? Qual é o som melhor? Qual o melhor material? Então Vocês que vão dizer, tá? Vocês que vão dizer, vou deixar a minha opinião Mas vocês que vão dizer Vamos lá, Motif S Yamaha XS 2003, 2007 Menos tecnologia Mais tecnologia Melhores teclas Teclas inferiores 4 controles deslizantes Pra eu configurar do meu jeito aqui 8 controles 8 Knob 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 Quer dizer 4, né? 4 8 Material do pitch band Modulation Permaneceu a mesma coisa Botão aqui do Do Octave Mesma coisa Aqui o A fita deslizante Pra você fazer uns efeitinhos aqui Acho que é Raybon, né? Raybon O nome disso aqui Tela Menor Tela maior Colorida Acabamento de ferro Acabamento de ferro Os dois Plástico na lateral Mesma coisa Mas o que importa É o som E aí? Quem será que tem mais som? Os timbres do ES São muito parecidos com o do XS Tem muita coisa que tem aqui Que tem aqui Mas tem coisa que tem aqui Que não tem aqui E vice-versa Então assim 85% dos teclados são iguais E os outros 15 São diferentes Por exemplo Aqui tem mais timbres do que aqui Tá? Mas aqui tem timbre Que ali também não tem Beleza? Aqui o banco de pianos Somando com Rodes EPs E Acústicos Tem menos Aqui tem mais Mesma coisa no banco de órgão De corda Tá? Ambos estão ligados Em estéreo LR Tá? Dois cabins aqui Dois ali Estão ligados na minha mesa da Yamaha Que eu sempre faço minhas gravações Tá? Recomendo É ótima É a Yamaha MG MG10XU Tá? Ela tem 10 canais Canal 1 e canal 2 Motif S Canal 3 e canal 4 Motif XS Microfone e condensador Canal 5 Com 48V Ligado ali Phantom Power É... E aí eu vou tocar Os timbres Do S Que são iguais Ao do XS E aí vocês vão me dizer Quem é o cara Melhor no final de tudo Deixa aí no comentário Só mais uma coisa É... Os volumes estão iguais Tá? Um pouco acima do meio Um pouco acima do meio Na mesa está tudo igual Tudo em flat Tá? O estéreo de cada um Tá L e R Pra cada... É... Cabo... Cabo L Pro L Left, né? E o... Da direita Totalmente pra direita Pra ficar o estéreo Bem fiel E aí vamos lá Vocês que vão dizer aí Quem é o que fala melhor Então vamos lá Piano número 1 do ES Full Grand E aí Piano número 1 do ES Piano número 1 do ES Piano número 1 do ES Agora vamos para o famoso Ballad Key O piano elétrico da Yamaha Que é uma junção de um EP com um AC Para dar esse timbre aqui, né? Bem conhecido aí, várias gravinas Várias gravações, né? Esse timbre está presente Então vamos lá, Ballad Key do ES Música 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 Lembrando que o XS está soando às vezes mais grave Porque eu estou usando ele, que ele é 76 teclas, né? Esse aqui é 5 oitavas Mas o que está valendo aí, galera, não é nem os graves e agudos em questão da oitava, não É do som final, do timbre em si, tá? Então vamos lá agora O 80 Layers Que é um piano também mid-grand Tipo o mid-grand da Roland, né? Tipo o DX7 misturado com o piano acústico, né? É um layer da Yamaha famoso também Vamos comparar ele aqui com o XS Música Música Amém. Show, hein? Quero ver a resposta de vocês aí, hein? Vamos para o piano com string, né? Piano com string, aquele piano de fábrica, que já vem o piano e o string junto. Do ES e depois do XS. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, continuando. Vamos para o CP80 do ES e depois para o CP80 do XS. A CIDADE NO BRASIL Olha só que interessante. Os dois CP80 que a gente tem no ES são totalmente diferentes dos dois CP80 que tem no XS. Então ficou a demonstração aí, tá? Vamos pegar aqui um piano elétrico que não tem no XS e eu vou pegar um que tem no XS que não tem no ES. Esse aqui é o famoso YAMA EP, que para mim é um dos melhores que tem no motif S. Depois vou demonstrar um que eu gosto muito aqui do XS que também não tem no ES. Então vamos lá, YAMA EP do ES. Agora vamos para o do ES. XS, quer dizer, XS, trocando até a bola. E aí eu vou falar o nome para vocês. É que eu esqueci o nome, mas acho que é PLUGAD. Aguenta aí. É isso mesmo. DX PLUGEP. Caraca, curto muito. 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 Tá aí o registro de dois EPs fantásticos Tem um aqui que eu gosto muito Do ES É o Corus Dino Também do banco dos EPs E vou demonstrar aqui no XS também Pera aí galera É que eu tô mais acostumado com o ES É que tem que procurar Achei Do XS é esse aqui Clique Dino MW Tem o Dino Straight também E o Dino's Chorus Que é o que parece com esse aqui O Dino MW Beleza, vamos agora para o banco dos holds Vou pegar aqui um que vem até naquele MM6 da Yamaha e vem na série MO Só que ele é bem legal, no ES ele soa bem pacas, é o Swiftness Vamos lá no ES, no XS Perdidão galera, aguenta aí, aguenta aí, vai sair Ó, o mesmo timbre, Swiftness, o mesmo, tá? Tire suas conclusões Vamos lá agora para o piano do banco FM Vou usar aqui o TX802 do ES Vamos agora para o TX802 do XS Na verdade, o XS não tem TX812, ele tem o TX816 Então vamos lá Vamos lá Mais um piano FM aqui do banco do ES Tem um aqui que eu acho legal, pacas, ó É o... Esse carinha aqui, ó Cadê ele? Pera aí Bel DX Vamos agora para qualquer um DX do XS Porque o XS ele tem, galera Mais ou menos uns 30 pianos elétricos a mais que o ES Então vou escolher um parecido com esse, tá? Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu venho aqui no moduleixo para fazer o rotor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora essas cordas aqui do XS, galera, dos bancos seguintes, são muito boas. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Alguns do ES. O ES. O ES. O ES. O ES. Então ficou aí o registro dos pads. Vamos agora para os leads. Vamos 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 para os leads.